Foi recapturado o homem acusado de praticar mais de 100 estupros em Goiânia e a Aparecida de Goiânia. Aí está o Dentinho. O Dentinho, ele conseguiu fugir do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, foi preso na região norte do país e Marcos Guimarães vai trazer agora os detalhes pra você que acompanha o Balanço Geral. Marcos, bom dia pra você. Eu, Luores, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Ô, Luores, o Dentinho, ele fugiu do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia no dia 17 de dezembro. Portanto, amanhã completaria aí cinco meses dessa fuga. Esse que é considerado um homem de alta periculosidade, até por conta do crime, né? Ele é acusado e condenado de aproximadamente mais de 100 estupros aqui na região. Como que ele agia? Ele usava uma bicicleta e aí pediu uma informação para as mulheres e na hora que elas davam essa informação, ele apontava uma arma. Ele cometia esses estupros e também furtava, roubava, né, essas mulheres. Portanto, ele estava preso desde 2004. Já estava um bom tempo na cadeia, conseguiu fugir no ano passado, mas agora foi preso novamente em Belém do Pará, no norte do país. A gente tem mais informações agora com o Josimar Pires. Josimar, boa tarde pra gente. Conta pra gente como que foi essa prisão, né? Como que a polícia conseguiu chegar até ele? Boa tarde, Laura. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, desde a fuga dele, no final do ano passado, a polícia penal, com o seu setor de inteligência, tem trabalhado forte num trabalho de integração com as demais forças de segurança, capitaneado atualmente pelo nosso secretário de Segurança Pública, o doutor Renato Brum, que tem dado todo esse trabalho aí, esse aporte de parceria entre as forças de segurança. Então, o trabalho da polícia penal, juntamente com a CPI de Anápolis, a polícia militar aqui do estado, polícia civil, e a parceira polícia civil também do estado do Pará. A partir da fuga dele, todos os procedimentos de levantamento de inteligência foram feitos. Logramos êxito em ter a informação de que ele estaria no estado do Pará. As equipes de polícia penal deslocaram para aquele estado, e lá, há mais de uma semana já, fazendo todos os levantamentos, conseguiram identificar que ele estaria em um setor ali da periferia de Belém, omisiado juntamente com a sua esposa. Todo o trabalho de segurança pública foi feito, em parceria com a polícia civil e a militar lá do estado do Pará. O cerco foi armado, né? E ele, com receio de ser preso, e incluso ali no sistema prisional do estado do Pará, fez contato com o seu advogado, e aí, desse momento, iniciou-se as tratativas para que ele se entregasse. E no final da tarde de ontem, a equipe de polícia penal, juntamente com a polícia civil do estado do Pará, fez a recaptura desse criminoso, que, repito, é um criminoso de alta periculosidade, né? Que estava foragido aí, colocando em risco a sociedade. Então, quando ele percebeu que o cerco estava fechando ali, ele já estava praticamente cercado, aí, como estratégia, ele entrou em contato com o advogado para negociar essa entrega, para ser trazido de volta aqui para Goiás? Exatamente. Ele seria preso de qualquer forma, porque a polícia não estava ali para voltar sem ele. Nós saímos daqui com as informações levantadas, localizamos o local onde ele estava, e na certeza de que ele seria preso ali, ele resolveu fazer esse contato com o seu advogado e pedir para que fosse feita uma rendição, uma espécie de rendição, e ele se entregasse à polícia. A condição que, de certo modo, o advogado solicitou ali à administração foi para que ele não ficasse recolhido no estado do Pará. Mas essa já é uma determinação judicial aqui da juíza da 25ª Vara de Execuções Penais, para que ele seja recambiado para o estado de Goiás, e ele deve estar chegando no estado de hoje para amanhã. Está certo. O Luares, ele queria ser trazido de volta aqui para Goiás, até porque aqui ele estava em um local isolado por conta desse tipo de crime que ele cometeu, e ele não sabia como era o sistema prisional lá do Pará. Portanto, ele preferia ser trazido para cá, porque a gente sabe que esse tipo de crime não é aceito nem mesmo dentro da cadeia. Você tem alguma pergunta, Luares? Eu quero saber se já apurou, se o pessoal já apurou, como é que ele fugiu, quem é que deu fuga para ele, quem é que ajudou ele a sair do complexo prisional. Essa investigação já foi concluída? Exatamente. Vou repassar a pergunta. Vocês abriram uma sindicância para poder investigar como que ele conseguiu fugir ali do complexo. Já se chegou até alguma informação? O que se tem de informação até o momento? Bom, no início, no final do mês de dezembro, quando ele fugiu, foi aberta uma sindicância, e agora com a prisão dele, os trabalhos vão ser concluídos, vai ser possível identificar ali como ele conseguiu fugir, se ele teve alguma ajuda externa, possivelmente dessa esposa, que estava com ele lá no Pará, e como ele se manteve fora da prisão, nesse período de fuga. Porque ele fugiu para outro estado e lá ele se mantinha, em um setor de periferia da cidade de Belém, mas ele estava ali vivendo fora do estado. Então, todo esse trabalho de levantamento e a nossa sindicância era concluído nos próximos dias e apresentado. E o mais importante, conseguiram recapturar este homem, repetindo, de alta periculosidade. Claro, o trabalho, repito mais uma vez, da Secretaria de Segurança Pública do estado é de integração. E mais uma vez, a Polícia Penal e as demais forças do estado mostraram que, com integração e inteligência, o sistema de segurança do estado funciona. Muito obrigado. Mas, portanto, o Dentinho, ele deve retornar, né? Oi. Eu só queria, eu ainda não estou satisfeito ainda com a resposta. Desculpa, eu gosto de questionar. A informação que o Dentinho, quando ele sumiu, ele estava fazendo o serviço de faxina externa. E eu recebi a informação de que o Serial Killer também está fazendo o mesmo serviço lá na região. Foi mudada a forma de acompanhamento desses presos que fazem o tipo de faxina externa lá no presídio? Vou repassar aqui a pergunta também. Ele estava trabalhando quando ele conseguiu fugir, né? Foi mudado o sistema lá? Existe alguma alteração para poder evitar novas fugas? A alteração que é adotada, principalmente no caso do Dentinho, que agora ele é um criminoso que cometeu falta grave, né? O trabalho de ressocialização no Estado funciona para todos os apenados, independente do tipo de crime ou até mesmo da pena imposta. Como ele já tinha muito tempo cumprindo pena, ele foi incluso, sim, nos trabalhos de ressocialização do Estado. Contudo, agora, ele voltando dessa fuga, ele é um preso que possui falta grave e será isolado e possivelmente não participará mais das atividades de trabalho no sistema penitenciário. Então, independente do crime da pessoa, né? Se ela apresenta um bom comportamento ali dentro, ela tem direito a esse benefício de estar trabalhando ali. Mas, se sai ali das regras, né? Por exemplo, a fuga quer sair bastante da regra, a pessoa perde esse direito, né? Com certeza. É o direito do preso, o trabalho, né? Ele tem o direito à remissão de pena. E, nesse caso, esse criminoso, ele trabalhava em virtude desse processo, desses trabalhos de ressocialização que são feitos. Agora, ele perde o requisito subjetivo, ele é um criminoso que possui falta grave, o comportamento dele agora é classificado como mal. Então, ele sai de todos esses programas. Tá certo. Pena essa, Luares, de quase 200 anos de prisão. Portanto, agora ele deve ter que cumprir essa pena sem nenhum benefício, viu? Obrigado, Marcos. Fica aí o alerta, né? Eu fico pensando o seguinte, aliás, as mulheres que foram vítimas desse homem, como é que elas estão nesse momento? Porque está uma apreensão danada, né? Mais de 100 vítimas aí, mais de 100 estupro, né? Aliás, essas mulheres aí, ó, entram em contato comigo. Como é que vocês se sentem agora aí, diante dessa situação? Vai lá nas minhas redes sociais, lá tem o WhatsApp, que você fala direto comigo aqui, né? Diante dessa prisão, a gente espera que ele fique na cadeia. Eu fiz essa pergunta para o Marcos, para que ele repassasse. Por quê? Eu recebi informação de que o serial killer, aquele que foi preso aí, ó, o Thiago, disse que ele também está fazendo esse trabalho externo de limpeza, o que pode facilitar também a fuga, esses bandidões aí. Será que isso pode, né? Será que isso pode? Outros casos também aí de pessoas que são colocadas para fazer o serviço externo de faxina podem estar aproveitando também para fugir do complexo prisional. Obrigado, Marcos. Parabéns à polícia, né? Tomara que traga logo e trancafie ele na cadeia.